Pombinha branca que está fazendo Lavando roupa pro casamento Vou me lavar, vou me trocar Vou na janela pra namorar Passou um moço de terno branco Chapéu de lado, meu namorado Mandei entrar, mandei sentar Cuspiu no chão? Embaí seu bacalhão, tenha mais educação Embaí seu bacalhão, tenha mais educação Eu me lembrei Atirei o pau no gato Mas o gato não morreu Dona Chica Admirou C, C, do berrou Do berrou que o gato deu Miau Atirei o pau no gato Mas o gato não morreu Dona Chica Admirou C, C, do berrou Do berrou que o gato deu Miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau Tchau Tchau